E que 2014 venha cada vez mais solidário, nesse mês de janeiro, que a gente também possa incluir a solidariedade, a fraternidade e a doação como uma agenda prioritária da nossa vida. E para falar um pouco disso, eu estou aqui com ele, que representa a Associação Renascer, instituição que eu conheço e tenho o maior carinho. É o professor Bruno Valejo, que trabalha essencialmente a inclusão das crianças da Associação Renascer e também o trabalho didático. Não é isso, Bruno? Na área de educação física, de esporte, enfim, quero que você fale um pouco do que o esporte é capaz de fazer com aquelas crianças e também com as crianças das outras associações que prestam esse mesmo trabalho lindo que a Renascer faz para São José do Rio Preto, para a região. Exatamente isso, Mário. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento aqui à Alcer, ao Fernando, ao Marcelo, né? Por ter dado a oportunidade de participar no ano de 2012 e 2013 agora, dos eventos de corrida de rua de São José do Rio Preto. Que teve, eles deram essa oportunidade de a gente desenvolver esse trabalho social, né? Que é realmente fazer a inclusão dos nossos alunos com deficiência intelectual com a sociedade de São José do Rio Preto e região. Então, isso foi muito bacana, é um trabalho muito legal para o Fernando, para o Marcelo, né? Que a Alcer vem desenvolvendo juntamente, em parceria, com a Associação Renascer. O trabalho dentro do esporte, ele é essencial para o desenvolvimento de qualquer criança, de qualquer adolescente. E eu estou utilizando o atletismo dentro da Associação Renascer para poder justamente dar essa oportunidade para esses alunos com deficiência intelectual de buscarem algo melhor para eles, tanto na parte pessoal como também profissional, porque eles estão também buscando algo no seu espaço dentro do esporte. E graças a Deus, esse ano de 2013 foi um ano muito bom, né? Os alunos conquistaram resultados expressivos, né? Participando das Paralimpíadas Escolares que aconteceu agora no mês de novembro em São Paulo. Então, foi muito bacana mesmo. Bom, Mário, para mim é um orgulho muito grande, né? O fato da gente estar aqui hoje comemorando um ano de muitas conquistas. A parceria com a TV e com a revista trouxe para a gente uma visibilidade muito grande e com isso fez com que a gente estivesse mais presente na casa dos nossos clientes e dos nossos futuros clientes também. E essa expectativa para 2014 dentro dessa parceria, o que ela já provoca tanto na Porto Seguro quanto na visão que vocês têm da TV CERP? Para a gente, Mário, eu acabei de ser transferido do Sul para cá, tive a oportunidade de conhecer o Fernando, tivemos uma reunião e projetamos o ano de 2014 repleto de boas oportunidades e muitos projetos. Principalmente para a comunidade biopretense, alguma coisa bem interessante voltada para a cultura, para o lazer, para todos os cidadãos biopretenses aqui da região. Mauro, como é que foi dentro do ano de 2013 os resultados? Como é que vocês sentiram essa parceria com a TV 7, com a revista 7, especialmente aí esse grupo que é pilotado pelo Fernando Furzano? Olha, foi mais um ano aí de um agradável para a gente. A nossa parceria vem crescendo, vem se compactuando cada vez mais, ou a competição organizada por nós vem crescendo ano a ano e esse ano nós findamos agora no meio de dezembro aí, da melhor maneira, com uma grande fresta no centro de eventos, que foi a final da competição. E o nosso povo, nosso público, o que ele pode esperar a partir desta parceria para o ano de 2014? Hoje, tanto da Liga quanto da Alcer, promovendo o esporte, a saúde, fazendo o Rio Pretenso suar e espantar aí tudo aquilo que é ruim para a nossa saúde. A gente vem acompanhando aí o crescimento da Alcer com relação ao esporte, vem organizando já vários eventos, vem crescendo ano a ano e inclusive a nossa parceria também, nós já temos conversado alguma coisa para lançar algum produto novo para o ano que vem, o Fernando, que a gente está estudando e eu acredito que vai dar certo. E a Liga, que a gente tem todas as organizações, os campeonatos organizados já durante o ano, o calendário já pronto, para que o ano de 2014 seja tão bom como foi esse ano de 2013. Carlos, o que você achou da parceria com o Furlan em 2013? A parceria foi muito ótima porque o Furlan, além de ser um grande profissional, ele também conquista as pessoas pela amizade que ele tem sincera. E a parceria nossa já vem de longa data, né? Nós nos conhecemos há muitos anos e temos feito grandes trabalhos juntos. e todo tipo de empresa ou de produto ou serviço que eu venho representar ou trabalhar, eu sempre faço questão do Furlan estar junto. E também, sempre que possível, podendo colaborar com a revista, com a TV, com artigos, enfim, com mensagens, que eu faço questão de participar dessa vida profissional do Furlan que tem muito sucesso. Conversar com o Fábio Mello, contador, dono aí dos principais escritórios de Rio Preto, que vem cada vez mais crescendo. Fábio, queria que você falasse um pouco dessa parceria com o Fernando Furlan e também das expectativas para esse ano de 2014 que só está começando. Beleza, maravilha. Primeiramente, prazer mais uma vez a gente estar aqui presente em mais um evento do Fernando, junto com todos os telespectadores da SEB. Um ano de 2013, um ano de transformação, um ano de muito valorização, agregando valores com muita coisa. Essa parceria que a gente tem hoje com o Fernando Furlan, que é o conglomerado SEB, que tem tantas atividades, é um homem mil com todos os seus parceiros, mas a nossa parceria com ele também se solidifica a cada ano, trazendo benefícios bastante firmes, acredito eu, tanto para a própria empresa dele como para a minha também, onde na realidade a gente hoje já tem no nosso quadro de clientes, clientes que chegaram até nós através da nossa parceria. Isso eu acredito que é, como o pessoal da música hoje ganha os CDs de vinil, os CDs de ouro, os CDs de brilhante, a gente conta isso como se fosse um prêmio assim, porque essas parcerias nascem para frutificar, e isso vem frutificando e tem deixado a gente bastante feliz e alegre. Regis, há quanto tempo existe essa parceria com a TV, com a revista SEB? E o que você deseja aí dentro dessa parceria para esse ano de 2014 que só está começando? Olha, Mário, essa parceria nossa entre eu e o Fernando, a TV SEB, há muitos anos, a longa data aí. E a gente espera que 2014 venha para, sei lá, mais uma boa etapa aí da nossa loja, que é sempre vista, sempre bem representada pelo programa do Fernando. Só tenho que agradecer de estar, essa parceria de estar sempre junto aí com você. Muito bem, e 2014 para a UMAC, como é que você está aí, já se planejando, e quais as novidades que os clientes da UMAC, aqueles que ainda não são clientes, podem esperar e podem procurar na sua loja? Ó, janeiro é um mês muito bom, porque quem está trabalhando agora, correria de shopping, centro, isso, aquilo, vai querer comprar um gás em janeiro. Pode procurar a gente, que a gente já está reabastecendo o nosso estoque. A tendência para 2014 é um gás, o mesmo de sempre, o mesmo espírito, a gente vai estar completando 14 anos, é uma história de mais de 7 mil carros vendidos, mais de 10 mil clientes, né, todos os clientes satisfeitos, clientes que sempre retornam à nossa loja. Então, as perspectivas são as melhores possíveis.